Quem tem cistite? Dê repetição. E quais são os sintomas que vêm dessa cistite? Desconforto, uma sensação de peso, uma sensação de querer fazer xixi toda hora. Tem ir no banheiro toda hora e fazer um pouquinho de xixi, isso se chama poliúria. Tem ir no banheiro toda hora e fazer um montão de xixi, isso se chama polaciúria. Tem a dor para urinar, que é a disúria. Pode ter sangue na urina, ou seja, é mega desconfortável. Só quem teve, eu posso dizer que eu falei, nossa, quando eu tive a primeira vez, eu falei, o que é isso? Porque é muito fácil ler nos livros, é muito fácil ouvir alguém falar que tem. Mas rainha, quando a gente sente na própria pele, eu posso te dizer, eu senti na própria pele o que é ter infecção urinária. Eu nunca me esqueço a minha primeira. Horrível, horrível, né? Horrível. Você tem uma sensação, você tem que fazer xixi, você quer fazer xixi e quando sai o xixi é um desespero. Quem aqui teve infecção urinária pelo menos uma vez? E quem está tendo nessa fase da menopausa e do climatério? Comenta aqui, rainha. Comenta aqui. Mas eu quero linkar o teu corpo, eu te trago para te mostrar que o teu corpo não é isolado. O nosso corpo, ele não é fragmentado. A medicina, infelizmente, tentando evoluir, 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 nos fragmentou. Então, tem cada especialidade ver uma parte de um órgão. E eu quero trazer para você que o fato, por exemplo, de além de estar na menopausa, além de você estar com sobrepeso, tudo isso piora. Eu falo, tem época que eu falo muito para você da questão do sobrepeso, o que traz, o que leva, que é possível você reverter esse processo. E agora, nós temos que linkar, por isso que eu digo que o olhar para o teu corpo, ele tem que ser um todo. Porque quem está com sobrepeso, obesidade, ou ainda, ou a barriga da menopausa, tem que entender que o corpo, essa inflamação sistêmica gerada, afeta você, a mim, a todas nós, como um todo. Então, você tem que abrir esse olhar. Se não, rainha, falando de infecção urinária, ou você vai toda hora no seu ginecologista, ou você vai toda hora no urologista. E aí, o que que vem mais? O que acontece é que você paga. E ela interfere na tua vida, na menopausa? Sim, claro. Quem aqui tem infecção urinária pós-coito? Namorou, maridão, saiu, já tá. Eu já tive. Eu já tive. Eu tive que buscar estratégias, cada vez mais pensando como mulher, além de ser das estratégias como médica, de discutir com o urologista, o que é possível fazer para minimizar, para tentar fazer um check, e você tem que fazer um check, eu quero te trazer isso, de todas as possibilidades que podem te levar a ter infecção urinária de repetição, rainha. Porque eu digo, como eu senti na pele, nenhuma mulher merece. Nenhuma, você não merece, para quem tem infecção urinária toda hora e não consegue tratar. O chato é isso, né? Não é que você tem uma infecção, porque nós podemos ter infecções esporádicas. O problema é infecção toda hora. E existe uma maior probabilidade de você ter no pós-coito? A resposta é sim, principalmente na menopausa. Por quê? Tudo tá mudado. O teu assoalho pélvico tá diferente. E muitas vezes você não quer namorar com o maridão, porque isso pode te trazer uma infecção urinária. Então, você namora, você tem um momento de desprazer e você fica com quantas horas ou dias de desprazer. E isso se perpetua. Eu já tratei muitas pacientes aqui no reino da saúde com infecções urinárias de repetição, associada à menopausa e ainda, barra, não que dê só em quem tá com sobrepeso, mas o sobrepeso, obesidade, a barriga da menopausa, sem dúvida, é um fator a mais que eu quero te trazer. Quando eu trago o quê? Estar fora do peso, não é estética, vale inclusive, rainha, eu tô falando só de uma infecção que a nossa bexiga vale inclusive. Então, com certeza, cada uma pode colocar aqui, se quiser compartilhar esse momento com todas nós, que assistite, sim, toda hora acontecendo depois que você namora, você retrai sexualmente. Eu retrairia. Toda mulher em sã consciência, namorei, tive uma infecção urinária, que você vai querer fazer? O teu cérebro fala, teu cérebro liga o sinal de alerta. Não namora, não namora, não namora, porque vai namorar e vai ter infecção urinária. É natural ainda. O corpo não quer sofrer, o corpo busca todas as estratégias para ele se proteger. E isso vale também para uma infecção na nossa bexiga.